Ai Zermsson, queria comprar um PC! Onde que eu compro PC, Zermsson? Compro na Alpha! Na Alpha tem PC bom, bonito e barato, e se usar o código TEPINHO eu ainda te dou um teclado e um mouse Ai Zermsson, que legal! Gostei, vou lá comprar! Vou contar a história da Bot Slane aqui, do último jogo Aro, galera que assiste a história, né? Onoshindasukai, onos, ezureia de Sonabotoleino Um minuto de jogo, tudo era amo, tudo era amo E as Botileini se ajudava, né? Marishiki no Yosa desu, Kanai no Yoyo! Anayoshi desu, enaforasti bordo do, tomo Nosoporo to, tamaya do, né? Anarashina soyo desu, Kanai no Yobara, koto shina daya Erosi yo Sanaku! Sanaku! Narashina no Matanatori no! No treta kontureshi no, arasuke yodo yo! Anayoshi no! Anadashina soyo desu, hanara youtube! Erosi yo el下次 I cmata lo elusi iru dure Anayoshi no! got'ra koto hilo ya! I coco! Sanaku no rasadunnamo no! NÃO! NÃO FAÇA ISO NÃO! SONAKUN, NÃO RIARO DESKARA! ANADASHI NO SAYO DA! ORO TURADO, EU ZURIARO TOMO TIRUNE! JIN NENTURESHI, BEGARU DUA SUKYO! E SONAKUN, NÃO PODE AGENTARO! E SONAKUN, KITARU DA PARTI DA! SONAKUN, NÃO PODE AGENTARO, NA MUCHO Back! SONAKUN, SANAKUN! SONAKUN, NÃO PODE AGENTARO, NA MUCHO E não pode, Leburaki não conseguiu carregar, né? Leburaki pegou o Duasuki, Trurasuki, Quaduraki, mas não conseguiu pegar o pé daquilo. E, dois minutos depois, caiu o Mafito do Perino no A, campeone. Ah! Mafite-kun! Não! Guita-no! Não Guita-no! Oh, Guitaru. Guitaru, Mafite-kun. Internet caiu, né? E no Kiso. Guitaru, Guitaru-sin. Rissin! 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 Volta, Rissin, né? Por favor, né? Volta, Rissin! Rissin... No... Volta-va. Ele, ele, Leburaki! Consegui Segura-jogu. Segura-jogu, porra-desu-kaya-lo? Volta, Sona! No.. Ele! Minha Valesin! Вотou. E contendogame, Dejaria or of YouTube! Local, Mojira e Oro! 5-9s! Iman Sinago-ego-vela! Iman Sinago- territories Bill clothes and Hanauo, Ahouse Guit blockchain-alley, SONAKUN, SAIRO DOPE NÊ, SAIRO DOPE NÊ, SONAKUN, SONAKUN, ESPIRITO NÊ, SONAKUN, NOVIRO, E CONTINUARO NO TAPURO. ARO, SONAKUN, SONAKUN, VAROTA, PARA ESCANAR IONOSCO, OROCHINA NÃO, QUIRA NÃO, AJUDARO NÊ. SONAKUN, 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 NÃO, PERDOARO, ATAKAR O TORI CONDORO, AVANÇAR O ROTA, GANKAR O DO SHIZONE, DOVERUSO UN, IRÉ, EZREARO NÃO, CONSEGUIR VOLTAR PARA O JOBO. Enes Rearu, Toray da Harald, ou no Shinará saúda? Haró! Haró! Rebrunco! Ajuda-nos! Ajuda-nos! Rebrunco! No! Rebrunco! Não parece! Não parece, não! Parece que não é na maior zona! Sai do mini! Sai do mini! Eres rusharo! E nós tomamos uma asura, né? A asura do time foi grande. Grande sua! Enes Rearu! Enes Rearu! Não rusha! Eres Sona! Sona! Ares que não é o meu deus! Ares que não é o meu deus! Sona! Sonona! Ficou-ro batendo o minho, né? E não ajudou a matar o inimigo. Sonas turorando, turorando, turorando e a barutida por o perigo. Ares! De tu ressi otimo! Azare ganhô no sonó! Panarrasino saenam ayo-nosuká! Haránáá! Sonakún! Herupi! Herupi! Sonakún! Morazgana-yo! Enou! Sonar! Morero Sona! 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 Sona, meu parça! Ai, cacete, chega! Acabou.